Loqueta Music, os melhores lançamentos. Mas se eu for na viagem, 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 a maquiagem, a equilíbete e se você for na viagem, a pessoa do ponto. A de 15 já cai arrebentada, a de 16 tá ligado, quem quer, 17 já faz neném, a de 18 já vira, mulher, a 19 que é for na boceta, a de 20 pinoconuco, joga a boceta, o avianza fala, sacam na pinoconuco, a de 21. Essa é só botada, só botada Violenta na magrinha gringa Essa é só botada, violenta, na magrinha e gringa Essa é só botada, violenta, na magrinha e gringa Essa é só botada, só botada, só botada, vada, vada Só botada, violenta, na magrinha e gringa Queima, caixa, rouba até a derrete Acordei de madrugada, ainda baratinado Olhei meu celular, parecia um cadáver Baratinando a mulherada e o lombrado pra caralho Olhei pro lado, olhei pro outro, era mulher pra todo lado Bola, gila, bala, 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 filha Se você não tá ligado, bala, filha é mais duro Passei a fonte, não pira o que eu sou Se o falha é o pior de cada um A de 15 já cai arrebentada, a de 16 tá ligado que quer 17 já faz neném, a de 18 já vira mulher A de 19 já fala, você tá, a de 20 piroca Joga você dança, fala da cara, piroca A de 21 Essa é só botada, só botada, só botada Vada, varada, só botada, violenta, na magrinha e gringa Essa é só botada, só botada, só botada Vada, varada, só botada, violenta, na magrinha e gringa Boca, 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 boca Queima, caixa, rouba até a dor, goodness Essa é só botada, violentada, na magrinha e gringa Melhor, na galinha e vada, 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 vende Sua内da, acende, bala, cãez, facebook Quando você não tá ligado, bala, filha é mais duro Essa é só botada, violenta na magrinha e gringa Essa é só botada, só botada, só botada, vada, vada Só botada, violenta na magrinha e gringa